O Spike tá chegando, com ele faz strike, derruba-se com inimigos, só não derruba os outros que são amigos Então vamos chegando agora com o mano Spike, ele vai te mostrar como é que se é forte O Spike é o prazer, mas o penta com seus espinhos malucos em todo mundo Não tem ninguém que se livre desse caque do mudo Então o Spike tem cara de bonzinho, mas ele te detona Sai do meio da rodinha dele, senão você vai levar e toma O Spike tá brabo, no pai tá on, então ele vai chegar em você O Spike vai te detonar e você nem vai ver Ele derruba todo mundo, deixa ele tempo, tem ele primo na lista também O Spike não tem dole, é bonzinho, mas chega a hora que ele fica zen Então ele vai chegando, te detonando, você nem vai ver quem te derrubou Spike quebrou ele mais OP, e desculpa você chorou O Spike vai chegando, vai tacar os seus cacos, vai te deixar dando furado, rasgado, fuzilado Então o Spike não tem dole, vai chegando, te destruindo e você fica só aí chorando O Spike derruba os inimigos, só não derrota os amigos porque são seus aliados Mas presta atenção se irritar, ele deixa ele irritado, ele vai te detonar também O Spike não tem dó, não tem ré, não tem mí, não tem fá, só lamento por você Então é melhor você chorar ou fugir pra longe, senão você vai ver O Spike com seus cactos vai te detonar e você só vai chorar e sofrer O Spike não tem dó, então acabou, irmão, tu se lascou O Spike ficou bravo e detonou O Roca que tu mudo, te destroçou O, 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 o